. Porrindo. Ah não, Eduardo, pode voltar aqui. Olha aqui que porra que tu é. Tu mijatou do vaso, que nojo. Pode ir lá pra cima, mano. Não, 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 não é preciso. Antes de continuar reclamando, vem cá que eu te mostro uma coisa. Um testezinho pra saber se é justa a reclamação da Ju. Ela não sabe a dificuldade que a gente tem de fazer esse xixi no vaso sem sujar o chão. Então, faz conta disso aqui, ó, sou eu. Isso aqui não, né? Isso aqui é o teu, né? Te liga. Te liga. Assim, pelo menos. Não adianta puxar. Tá, agora o vaso não pode sujar, vai. Oh! 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 Tá morrendo todo o chão aí, mijando todo o chão. Tá mijando todo o chão. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Olha, agora foi. Olha, bugou de novo! Olha aí, viu? Como é difícil? Olha aí! 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 Olha aí!